Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus E hoje pessoal, estamos aqui para fazer mais uma gameplay aqui no canal, a gameplay hoje é Save Little Mermaid Hoje vamos salvar a seria, aqui pessoal, aqui no game hoje Então eu queria falar pra vocês que a gente já havia feito também 30 de agosto de 2023, essa gameplay E hoje, sexta-feira, 8 de dezembro, estamos aí novamente para fazer essa gameplay aqui no canal Então vamos começar aí, minhas amigas e meus amigos Vamos lá pessoal, estamos aqui, começando o parkour Aí beleza pessoal, o primeiro checkpoint é aqui do começo do estágio, né galera, vamos lá Aí beleza, subindo as estrelinhas, aí a gente vai passando, aí já passamos né Ok, conseguimos passar os primeiros estágios aqui, agora a gente vai para o segundo estágio Que é aqui o cavalinhos, cavalinhos aqui do mar né, que é o cavalo marinhos A gente tem que esperar eles passando, para a gente passar também Aí passamos, chegamos aqui Ok, agora a gente vai para o parkour aqui, muito bem Aqui é muito fácil aqui, eu acho bem fácil passar aqui Aqui não é muito difícil, é bem facinho para você estar passando né Ok, agora a gente vem para cá Aí chegamos aqui E olha só, a gente tem que tomar cuidado aqui para não encostar nos caranguejos aqui né galera A gente precisa tomar muito cuidado aqui Aí beleza, passamos Aí, aí galera, vamos fazer nosso parkour aqui Aí, muito bom, passamos aí Aí, agora estamos aí na frente agora Precisamos vir até aqui E aqui tem o Coticismi né pessoal A Coticismi que seria falar para nós Ela fala para nós, siga-me A gente precisa seguir ela Mas com muito cuidado porque tem uns golfinhos que vão vindo na nossa direção A gente tem que tomar cuidado para não ser atingidos pelos golfinhos né Olha só, eles vêm em alta velocidade nadando aí A gente tem que tomar cuidado com eles né Senão eles atingem nós também né Eles atingem nós Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado hein pessoal Vamos lá Aí beleza, vamos pegar mais uma aqui Pérola Aí, agora a gente vai vindo para cá galera A gente já pegou ali Vamos lá pessoal Estamos passando aí galera Agora estamos no outro checkpoint aqui do próximo estágio Beleza galera, chegamos até aqui A gente precisa passar ela para o lugar aqui Muito bem Vamos lá galera, vamos passando Vamos pegar aqui, coletando as pérolas também aqui na Gameplay Aí, muito bem Coletamos mais uma Já temos cinco aqui Vamos lá Olha o pessoal aqui do mapa Aqui, o pessoal já estão nesse estágio também Que eu estou aqui É o peixe grande O estágio do peixe grande Vamos passando Aí conseguimos Vamos seguir aqui as setas Essa aqui é a correta hein galera Tenho certeza que essa daqui é o que está certinho né Então vamos aí pessoal Vamos passando aí É, a gente precisa coletar aqui a pérola aqui embaixo E a gente precisa procurar a chave A chave certa para nós abrir a porta que está fechada né Vamos ver Ah, a chave está aqui galera Achamos a chave Ok, então vamos abrir a porta que está fechada aqui galera Beleza Agora já pegamos mais um checkpoint Vamos lá galera Vamos lá Estamos aqui no estágio número 11 né Estágio número 11 Vamos lá Pegamos o checkpoint Aí Muito bom E se você está gostando do vídeo aí E não é nosso inscrito ainda Eu peço para você que está acompanhando na telinha Se inscreva aí no nosso canal Peço humildemente Se inscreva no nosso canal Felipe Mateus Gamer Também peço humildemente Se inscreva no canal do meu irmão Que é o canal Crescendo com Matheus O canal Matheus Oliveira E se inscreva também no canal de nossa amiga Que é o canal Tina E o canal Vavá Game Noronha É isso aí pessoal Vamos aí galera Acompanhem os vídeos aí né Aí no nosso canal No canal do meu irmão De nossa amiga também Vamos lá hein galera Ela falou Ela falou que eu preciso de ajuda né Porque ela está presa aqui A sereia Então a gente precisa ajudar a sereia né A gente precisa ajudar ela Vamos lá Olha só Mais um Ela falou por favor Para ajudar ela lá Então a gente já está chegando aqui no meio Já do parkour né A gente pega o barco A gente já está mudando em barco A gente precisa do barco aqui né pessoal Aqui a gente tem que andar com o barco Aqui nesse estágio O estágio que chegamos agora Aí galera Olha os peixes aqui Os peixes grandes Também estão aqui Não é só aquela parte não Essa parte Então tem os peixes grandes né Mas a gente passou Conseguimos Olha só Mais uma vez Fomos muito bem Essa parte aqui Estamos indo Para o próximo estágio Eu sou aqui também A gente precisa entrar aqui né Aí ó Ela virou ali Nadando aqui E o melhor O melhor a fazer É andar para cima Porque assim É mais seguro né Do que você ir passando ela para baixo Porque é muito perigoso Você será tendido Na hora que isso acaba subindo Aquela Aquele gáser Na água Olha só galera A gente tem que esperar o peixe passar Esperar o peixe passar Daí a gente passa também né Aí o peixe Esse peixe perigoso Aqui é outra pérola Aí beleza Já dá para passando Aí aí Conseguimos Agora já estamos nessa parte de metro Olha só Aí galera Muito bom hein Agora a gente tem mais uma pérola aqui na frente Vamos coletar Aí já coletamos Né Agora a gente precisa Vim aqui naquela outra parte aqui Olha as setas todas apontando para cá Então vamos lá O que está acontecendo Não está conseguindo passar Né Ok pessoal Vamos lá Agora essa parte aqui É a parte que a gente vai precisar Do pá né Das apás Ela fala Boa sorte encontrando paz Para limpar essas rochas Você precisará de pelo menos 13 Ok a gente precisa pegar Tudo isso aqui Todos os pá né Vamos lá então Pegar aqui Primeira Não está pegando galera Aí pegou Está meio bugado né Ok pessoal Primeiro Segundo Agora falta o terceiro galera Aqui temos uma pérola aqui Aí beleza Aí vamos pegar ali a terceira pá Aí Daí a gente tira a rocha da frente ali né Ok vamos lá Aí Tirei Aí agora podemos passar Olha só Agora ali galera A gente precisa usar os ossos Para estar chegando Não é não é não é né Então vamos lá não é pessoal Ok Vou pegar aqui Mais uma pérola Agora a gente precisa dos ossos Vamos pegar os ossos aqui minha gente É só pegar os ossos E colocamos com uma ponte aqui né Para você passar né Ó É assim que você faz aí ó Aí você pega os ossos de novo Você pode estar usando o mesmo né Assim você não precisa ficar voltando para pegar mais Assim é mais simples Ok galera Agora a gente vai ali galera Ativa aquela alavanca E aí Ela tá abrindo lá na frente pessoal Ela tá fechada né Aí se você ativar a alavanca Daí já abre lá na frente Aí muito bem Agora a gente precisa subir Aqui Tranquilo né Aqui é fácil Não é muito difícil Aí a gente pega o checkpoint E agora é a parte que a gente vai precisar da batalha Aqui né galera Para salvar a sereia do bem A sereia do bem Então vamos aí Vamos lá Vamos lá Para começar a batalha né Pessoal Ok Aí Esperaram ela jogar o tridente primeiro Aí Aí joguei nela Aí beleza Vamos aí galera Vamos ver aqui a batalha Mais uma Aí mais uma Não Não acertei galera Vamos esperar de novo Acertei Acertei Aí Muito bem Vamos lá De novo Aí Espera aí Mais uma Mas não valeu galera Eu achei que a gente tinha acertado Então não tinha valido um ataque ali Não tinha valido um ataque ali Aí pessoal Acertamos mais uma Falta mais dois Dois ataques agora né Mais dois ataques aí a gente consegue Agora mais uma Aí conseguimos galera Então a gente venceu o jogo Aqui é o final do jogo hein Então pessoal Então essa é a gameplay de hoje Eu queria falar muito obrigado A todas as amigas E a todos os amigos Que acompanhou o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje pessoal Aqui no canal O Save Little Mermaid Que é o jogo da sereia Aqui no Roblox A gente conseguiu A gente salvou a sereia Ganhamos ainda a batalha Aqui E Deus abençoe a todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal